Oi gente, bom dia. A gente está na semana de introdução à termodinâmica, tá certo? E essa primeira semana ela tem por objetivo colocar mais ou menos a origem de algumas poucas equações que são utilizadas e que acabam aparecendo nos livros de bioquímica, graduação, pós-graduação e ativos científicos, mais ou menos assim da sua origem, tá certo? No final a gente vai ter, inclusive para a videoconferência, a gente vai ter aí umas 4 ou 5 equaçõezinhas para poder experimentar isso quantitativamente como se estivesse na bancada, simulando experimentos. E dentro dessa sequência é interessante a gente falar isso aqui sobre capacidade calorífica, tá? Capacidade calorífica. A capacidade calorífica do sistema é muito importante. A capacidade que o sistema tem, como o próprio nome diz mais ou menos, é de reter calor, né? Antigamente falava-se muito, antigamente não, né? Fala-se em calor específico, por exemplo, de uma substância. A capacidade calorífica, por exemplo, estaria ligada, isso você deve lembrar, talvez até do ensino médio, não sei, que seria, você tem aproximadamente 4,18 joules, né? Que representam uma caloria e uma caloria é necessária, vamos dizer, ela representa a energia que é necessária para você elevar a temperatura de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, você pode transformar isso aí também em graus Kelvin, né? Em uma determinada quantidade de água. Então você tem uma anotação aí de caloria, tá certo? Um centímetro cúbico de água, na verdade. Então essa é uma forma de você visualizar o calor específico, a capacidade calorífica. Outra forma de você visualizar bem a capacidade calorífica, a gente chegou a ver um pouco aqui por cima. Você tem uma proteína, vamos dizer que isso aqui seja uma proteína, um alfa-héris, uma folha beta. Você tem uma proteína e essa proteína passa por um processo térmico de desnaturação. Nesse processo térmico de desnaturação, ela acaba gerando o que eles chamam de random coil, né? Seria uma sequência aleatória, tá certo? Nesse estado inicial, a gente fala em estado nativo, e esse estado aqui em estado desnaturado, perfeito? Aqui você tem várias moléculas de água. Deixa eu representar a molécula de água com a cor da água. Aqui você tem várias moléculas de água, tá certo? E essas moléculas de água, elas vão se aquecendo junto com o sistema e essa proteína, ela vai sendo forçada. Ela tem as suas forças de coesão, hidrofóbicas, eletrostáticas, van der Waals, pô, tá faltando uma. Tá certo? As forças, as chamadas forças fracas, né? Forças de London. E isso mantém a integridade estrutural dessa proteína, ou dessa molécula de ácido cléico, como queira, ou polissacarídeo. À medida que você vai aquecendo, 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 você tem um calor associado a isso. Se a gente for registrando aqui um gráfico, por exemplo, a temperatura sendo aumentada e a capacidade calorífica, isso aqui, à medida que a temperatura vai aumentando, vai aumentando essa capacidade calorífica ligeiramente, chega uma hora que a proteína se abre. Quando ela se abre, a capacidade calorífica dela, vamos dizer que chega ao máximo. Por quê? Porque você tem uma área de superfície gigantesca, deixa eu representar que isso aqui é igual a OHH, tá bem? H2O. Você tem uma capacidade gigantesca em que essa proteína agora interage com as moléculas de água, porque a sua área de superfície aumentou enormemente. Então, ela consegue interagir com o solvente enormemente em relação ao estado nativo. Então, a capacidade calorífica dela chega a um ponto máximo. Só que ela chega a esse ponto máximo e após esse ponto máximo, ela declina, porque a proteína já está desnaturada. Então, ela não tem muito o que fazer. Essa proteína já desnaturou. Tá certo? Nesse sentido, é até interessante que quando você calcula essa área aqui debaixo dessa curva, você tem a chamada variação de entalpia daquele sistema, daquele processo de desnaturação, daquele processo de transição. Na física clássica, isso seria considerado um processo de transição de fases, um processo de mudança de fases. Então, aqui é como se você estivesse aqui. Como se estivesse não, você tem. Aqui você tem a fase 1. Opa, esse 1 ficou feito. Cadê minha borrachinha? Cadê minha borrachinha? Ah, está aqui a borrachinha. Você tem aqui a fase 1 e aqui você tem a fase 2. Tá certo? E aqui você tem, então, nesse processo, um processo de mudança de fases. Mudança de fases. Por quê? Porque sai da fase em que a proteína está em estado nativo para a fase em que a proteína está em estado desnaturado. Isso é completado pela termodinâmica clássica mesmo. Tá certo? E aí você tem a sua noção, portanto, de capacidade calorífica. Quanto maior for a capacidade calorífica de um sistema, maior a capacidade dele reter energia, por assim dizer, ou reter calor, se você quiser colocar, até que haja uma mudança. E é por isso que se fala que, por exemplo, como a água tem uma capacidade calorífica calorífica alta, né? Joules por quilo, né? Isso representaria 4,18 Joules por quilo da água por grau. Por grau. No final, você acaba tendo essa capacidade calorífica. Por exemplo, capacidade calorífica da água, que é... Opa, esse H2O ficou ótimo. Capacidade calorífica da água, 25 graus, ela pode se representar, então, 4,18 Joules por grama, na verdade, por grama, por grau. Grau Kelvin, tá? Seria um... E isso faz com que você tenha, por exemplo, em regiões de lagos, ou regiões próximas a mais, né? Mas em lagos, você tem a temperatura supostamente mais equilibrada... Não, isso aqui tá meio ruimzinho. Agora vai ficar mais... Você tem a temperatura supostamente mais equilibrada em decorrência da... da quantidade de água presente, que tem essa capacidade de retenção de calor, entre aspas. Tá certo? Então, essa noção de capacidade calorífica, ela é interessante quando se trabalha com modelos biológicos. E resta pra nós aqui uma definição, né? De como essa capacidade calorífica surge, que a gente poderia colocar aqui, a definição da capacidade calorífica. Não sei, vou colocar um subtítulo aqui, ó. Definição de capacidade calorífica. Tá certo? É um subtítulo aqui, mas nem sei se isso aqui seria dessa forma. A ideia passa para o pressuposto inicial, que quando você tem aquela história de universo, né? Você tem lá... Você tem lá um sistema e esse sistema troca. Nós já colocamos isso no outro vídeo, né? Esse sistema, por exemplo, tem energia que ele troca trabalho. Você tem uma expressão definida pela primeira lei da termodinâmica, na qual a variação de energia interna do sistema infinitesimal, ou seja, mínima, aquela que não tem representação física, na verdade. A representação é infinitesimal, quase que hipotética. Ela vai ser igual a DQ menos DW, né? Então, isso aqui vem da primeira lei. Tá certo? Isso vem da primeira lei. A gente viu que você tem uma relação também dessa energia interna, de tal forma que você pode concentrar H como sendo muito próximo àquela noção de entalpia, como U mais PV, num sistema de expansão, que normalmente se encontrava num sistema de expansão contra a ação. Esse sistema de expansão contra a ação, eu não coloquei no vídeo, mas se você pegar qualquer livro aí que envolve, qualquer livro é maneira de dizer, né? Mas livros que envolvam trabalho de termodinâmica, normalmente eles colocam sistemas, você já deve ter visto em algum lugar, em que você tem uma espécie de um pistão dentro de uma câmara, tá? Você tem um pistão aqui dentro de uma câmara, e esse pistão dentro dessa câmara, ele coordena a pressão, então aqui você tem o pistão, tá? O pistão está aqui, e ele coordena aqui, isso está muito relacionado à pressão de gases, né? Então, esses aqui são chamados gases, particularmente gases ideais, preferencialmente, né? E aqui você tem uma pressão que é exercida no sistema de pistão sobre a câmara, de tal maneira a comprimir esses gases, mas há um movimento, né? Não é a pressão. Aqui você tem o movimento do pistão, ele comprime os gases e aumenta a pressão, né? Isso também, então você tem aqui uma função de estados que é definida por temperatura, pressão e volume. Então, por exemplo, se aumentar a pressão aqui, eu aumento, vou aumentando a pressão aqui, o movimento do pistão, eu vou diminuindo o volume, né? Você tem essas relações clássicas que acabam chegando àquela famosa PV igual a NRT, que, insisto, funciona só para gás ideal, ou seja, não existe na prática, né? Funciona para a situação ideal. Mas, como a gente vai ver, quando você vai trabalhar com reações metabólicas, você acaba usando essa equação aqui e nem percebe que usou, tá certo? Bom, voltando aqui nessa dedução, nessa dedução da capacidade calorífica, a gente tem essa expressão aqui, né? só num sistema de contração e expansão. Ocorre com o seguinte, você tem um pequeno detalhe aqui, né? O detalhe é que você não tem, você tem pressão constante e volume constante nos sistemas biológicos. Então, por consequência, se você tem pressão constante, volume constante no sistema biológico, você pode, vamos dizer assim, arredondar que o DU se transforma em DH, que isso aqui é eliminado. Então, eu vou colocar aqui, isso aqui é eliminado, porque você não tem variação disso, é eliminado no sistema biológico. Eu não sei se a gente colocaria sistema biológico, vamos colocar de uma maneira mais genérica, seria um sistema a constante, constante, pressão e volume, né? Pressão e volume, que é um sistema biológico, vamos dizer assim. Então, você tem ele dessa forma. Então, você acaba tendo nessa expressão essa relação, DQ menos DW, né? Ocorre que DW também, esse DWzinho, deixa eu colocar esse aqui, H igual, ah tá, aqui, eu fiz desse jeito, né? Esse DWzinho, ele é considerado aqui como sendo PDV, né? Também, portanto, no sistema de contração, no sistema de expansão contração. Vou abreviar agora, tá? Sistema de expansão contração. Então, isso acaba chegando à conclusão que como você não tem variação de volume por tratar esses sistemas biológicos, ou um sistema a volume constante, a gente pode aproximar, então, que DH, essa variação infinitesimal de entalpia, nada mais representa do que a variação de calor, que é observada aqui, tá certo? A pressão constante. É por isso que eu coloquei esse DQP aqui, tá? Esse DQP. Ora, como que você resolve isso daqui? A gente viu que isso daqui é uma propriedade de estado. H é uma propriedade de estado. Ok? Isso aqui é uma propriedade de estado. Propriedades de estado envolvem infinitesimais diferenciais exatas. Deixa eu ficar feio aqui, peraí, deixa eu consertar aqui. Então, ela envolve a diferencial exata. E a forma como que você trabalha com a diferencial exata é a lei de diferenciação. o teorema da diferenciação parcial. Veja, vamos por partes, tá? Vamos por partes. Deixa eu... Ah, já cheguei no fim aqui, né? Então, deixa eu subir aqui. Vim pra cá. Agora eu vou pra cá. E agora, sei lá, vou colocar aqui mais ou menos no meio. Eita. Essa luz vai aqui até o final também, tá? Ixi. Peraí, só um momento. Pronto, consegui. Bom, então a gente tem, na verdade, um sistema no qual DH, variação infinitesimal de entalpia, ela corresponde basicamente à variação infinitesimal de calor à pressão constante. Como resolver isso? Você resolve isso da seguinte, já que se trata de uma diferencial exata, e você vê, você vê que, então, H pode ser alocado aqui como uma função de temperatura e uma função de pressão, tá? H pode ser definido dessa forma, uma função de temperatura e pressão. Pelo teorema, pelo teorema, teorema das diferenciações parciais, diferente, pelo teorema das diferenciações parciais. Por que diferenciações parciais? Porque eu não estou derivando o conceito que eu tenho de entalpia aqui, ele é dependente da pressão e é dependente da temperatura, já que o volume não tem variação, tá certo? Então, nessa definição, se eu confundir vocês, eu queria tentar desconfundi-los, mostrando que esses arredondamentos são feitos em função da não variação do volume, tá certo? Não variação do volume. Pois bem, pelo teorema das diferenciações parciais, eu resolvi isso da seguinte forma, DH vai ser igual a esse símbolo aqui, tá? Vou até fazer uma representação, isso aqui representa Nabla, é chamado de Nabla, ou é chamado de Del, tá? Del, o que é diferente do Dzinho, né? Porque esse Dzinho aqui, vamos fazer uma loucura aqui agora, esse Dzinho aqui, ó, esse Dzinho aqui, seria uma derivada, né? Uma derivada. E essa derivada, ela pode ser total ou parcial. Se você tiver uma incógnita, uma, vamos dizer assim, um parâmetro no qual ele depende apenas de uma variável, você tem uma derivada total, uma diferenciação total. Se ele depender de mais de uma variável, você tem uma diferenciação parcial, como é o caso da entalpia. Então, você resolve isso pelo teorema das diferenciações parciais, fazendo dessa forma. Vai ser VH sobre Del, T, a pressão constante, DT, mais Del, H, DP, a temperatura constante, DT, tá certo? Então, essa é a expressão, vamos dizer, máquina, é uma expressão definida em cima do teorema de diferenciações parciais. É como se você tivesse uma mudança final, vamos pensar em termos assim, bem concretos, tá? Você tem um balão, esse balão, ele está se expandindo, portanto, o volume está se expandindo, tá certo? Então, a nossa informação aqui é uma informação de volume, a consequência é o volume. Seria isso? Não. A nossa ação é variar o volume desse balão. Você tem um gás aqui dentro, esse gás vai variar a sua pressão, tá certo? E isso pode ser mediado por temperatura. Então, eu aplico uma temperatura, aplico uma determinada, eu verifico qual que é o resultado, por exemplo, do volume desse balão de gás mediante a variação da pressão interna dele colocada em um ambiente em que a temperatura também está variando. E eu faço isso de forma infinitesimal dentro do formalismo, tá? Então, eu vou variando a temperatura, quer dizer, a pergunta, a resposta que eu quero ela é dada em cima da seguinte pergunta, como está o volume desse balão de gás uma vez que eu estou tendo variações infinitesimais de pressão e de temperatura decorrente de um processo experimental, qual seja, então você consegue, vamos dizer assim, sumarizar nesse aspecto aqui, tá certo? Você tem essa relação. Só que aí vem o ponto chave do processo. Numa pressão constante, numa fica tão feio, a pressão constante, o que seria a pressão constante? Modelo biológico. A pressão constante, portanto, uma condição biológica, em que você tem um ATM, o que vai acontecer? Você vai ter que essa expressão aqui, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui bonitinho para continuar escrevendo aqui, você vai ter a seguinte situação, DH vai ser igual a nabla ou del T, a pressão constante DT, mais nada, concorda? Mais nada, por quê? Porque a pressão constante, eu não vou ter variação de pressão aqui, infinitesimal, então ele vai embora, tá certo? Pois bem, chamaram isso aqui, isso daqui, foi chamado de capacidade calorífica do sistema, eu defino isso aqui como sendo a variação infinitesimal da entalpia na temperatura à pressão constante, e tem como eu fazer isso inclusive de forma experimental, então dessa forma eu tenho o seguinte, que DH vai ser igual a CP vezes DT, tá certo? Essa é uma relação muito clássica, isso num sistema microscópico, num sistema infinitesimal, com isso eu concluo o que? Que num sistema real, tá, num sistema real, onde as modificações são macroscópicas, então vamos colocar aqui modificações, modificações, eipa, quase que apaguei, modificações macroscópicas, tá, eu vou ter a seguinte situação, delta H vai ser igual a CP, você poderia colocar como delta CP, tá bem? Então, a gente até pode colocar assim, pode fazer assim, só que aqui eu não tenho um D, né? Tá bem? Então eu vou considerar como sendo CP vezes delta P, e que portanto a capacidade calorífica de um sistema macroscópico, um sistema real, não infinitesimal, é definido dessa forma, é a variação de entalpia, é a variação de entalpia pela temperatura, e obviamente, se você observar aqui essa equação anterior, essa equaçãozinha anterior aqui, delta H igual a CP vezes delta P, veja que expressão que isso aqui dá se eu colocar a variação da temperatura aqui, pela capacidade calorífica aqui, vai dar uma determinada função, se a gente observar aqui em cima, é exatamente essa função aqui, que inclusive ela é medida por um instrumento chamado calorímetro, micro calorímetro, que você tem quantidades pequenas de calor envolvido e amostra também, principalmente calor, é coisa assim, da quinta a oitava casa decimal de temperatura, para você ter uma ideia, quinta a sexta casa decimal de temperatura, principalmente para macromoléculas, em que você pega a área debaixo dessa curva e define o delta H, veja que é exatamente essa expressão, se eu pegar todas as coluninhas, se eu pegar todas essas coluninhas de CP e multiplicar pela variação de temperatura, eu vou ter aqui nada mais, nada menos do que a expressão de delta H, está certo? Então, aqui eu tenho uma definição de variação de capacidade calorífica, partindo do pressuposto que aquele sistema, ele exibe uma capacidade calorífica que é invariável, a gente vai ver situações em que isso pode ocorrer de outra forma, então a ideia era essa, passar uma informação sobre de onde que surge essa outra expressão aqui para a gente juntar, está certo? Então, é bom.